Laboratório de Farmacologia e Toxicologia de Hamburgo, também conhecido como o Laboratório dos Horrores. As imagens são fortes e podem ferir as pessoas mais sensíveis. Entre 2018 e 2019, um ativista de defesa dos direitos dos animais infiltrou-se durante quatro meses no laboratório e filmou o tratamento cruel de animais sujeitos a experiências. Cães, gatos, coelhos e macacos encerrados em jaulas, prostrados sobre fezes e sangue, sons de dor, animais a serem esquartejados, morte. A denúncia foi feita pela organização Cruelty Free International, em associação com a Soco Tears Shoots. O que é permitido fazer nesses laboratórios faria com que fôssemos para a prisão se o mesmo fosse feito aos nossos animais de estimação. As associações exigem o encerramento do laboratório, pelo que dizem ser a violação das normas da União Europeia. A Procuradoria Local está a levar a cabo uma investigação. As autoridades afirmam que o laboratório já foi inspecionado várias vezes e nunca foi detectada uma violação grave. Apenas com denúncias é possível detectar irregularidades graves. A Soco apela para que os medicamentos sejam usados como último recurso e que os consumidores escolham produtos de beleza não testados em animais. Sejam pinturas, químicos ou mesmo até vinagre da cozinha, são testados nos animais, por isso é muito difícil evitá-los. Em todo o caso, existem etiquetas, por exemplo, para cosméticos, onde se vê se o produto foi testado em animais. A indústria de testes em animais é um negócio de milhares de milhões de euros. E este é um lobby gigantesco, muito forte, que naturalmente pressiona o legislador para manter benefícios. O Laboratório de Farmacologia e Toxicologia é uma empresa privada alemã com 175 funcionários e labora testes de toxicologia, farmacocinética e farmacodinâmica para que os produtos cumpram requisitos legais no país de origem e de destino.